Deus está chegando com a libertação A Tua vitória está em Suas mãos Espere mais um pouco, não perca a sua fé Pois todas as promessas ainda estão de pé Sabe aquela noite que você chorou? Dizendo, Senhor, pra mim tudo acabou Um anjo do teu lado Deus te enviou Colhendo tuas lágrimas e toda a tua dor Creia, irmão, é tempo de vencer Nada mais pode abalar aquilo que Deus já decretou Creia, irmão, é tempo de vencer Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Siga o teu caminho sem desanimar Porque tua vitória decretada está Mesmo que outras batalhas venham levantar Deus está contigo E o teu escudo Ele será Creia, irmão, é tempo de vencer Creia, irmão, é tempo de vencer Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Creia, irmão, é tempo de vencer Nada mais pode abalar aquilo que Deus já decretou Creia, irmão, é tempo de vencer Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Nesta guerra Deus te diz você já é um vencedor Se inscreva no canal